Quem chorou? Quem chorou? Ah, não dá. Dá, dá, dá sim. Dá, dá, passa, se vira. Se vira, vai. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Caralho, olha a queda. Olha a queda. Tá que pariu! E aí, nem fera! Meu Deus! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!